Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, seu embaixador Canva no Brasil. Nesse vídeo eu quero falar sobre algo que vocês me pedem bastante, que é sobre Reels. Eu quero te ensinar como é que você pode se tornar uma máquina de fazer Reels para você, para os seus clientes, para fazer dinheiro, para divulgar um produto, enfim, para o que você quiser. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma maneira a criar Reels melhores ou de forma mais rápida, enfim. Eu vou te ensinar o passo a passo aqui, então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de mais nada, eu te peço para se inscrever no canal. Se você não for inscrito ou inscrita, botãozinho vermelho para se inscrever e o sininho para receber as notificações de quando saírem vídeos novos, tá bom? Tem também aqui embaixo o link para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você. O link dos meus templates para você ir lá e baixar. Toda vez que você baixa um template, você apoia o conteúdo aqui. São vários templates 100% gratuitos para você baixar lá. E para você que ainda não é meu aluno ou minha aluna e quer aprender tudo sobre a ferramenta Canva, do básico ao profissional, passando pela criação de produtos, pela criação e venda de templates e muito mais, vai lá dar uma olhadinha no conteúdo com o professor certificado pela própria ferramenta Canva. Lá eu te ensino tudo o que você precisa sobre a ferramenta do básico ao profissional. Vai lá dar uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Vamos falar aqui sobre Reels. Todo mundo sabe que Reels é uma coisa que está aí para ficar e todas as pessoas querem aprender a criar Reels, aprender a criar TikToks, esse tipo de vídeo, que são aqueles vídeos ali que você assiste no seu Instagram de até um minuto ou no seu TikTok, enfim. E eu vou te mostrar aqui agora uma maneira muito bacana de se criar Reels que os profissionais utilizam que vai te ajudar bastante, beleza? Aproveita e comenta aqui embaixo como que você cria os Reels, qual a ferramenta que você utiliza. Pode ser que você utilize uma ferramenta diferente do Canva, mas vamos lá. Comece a utilizar o Canva agora, beleza? Vamos abrir aqui o Canva. Olha só, nós temos aqui a ferramenta aberta. E o que é interessante é o seguinte, antes de você começar a fazer o Reels, olha só que importante isso daqui, pessoal. Suponhamos que você trabalhe aí criando essas artes para os seus clientes. Olha só, isso é muito importante que você faça. Aqui você tem no cantinho o Kit da Marca. Clica lá em Kit da Marca. Lá em Kit da Marca, você vai conseguir colocar, isso aqui são várias marcas que eu já fiz consultorias e tudo mais, você vai conseguir colocar aqui todas as informações da marca, do seu cliente ou da sua marca. Por que isso é tão importante? Eu já vou te mostrar aqui o por que isso é tão importante, tá bom? Vamos abrir aqui, por exemplo, o pessoal da Lex Design. Vou clicar aqui, um abraço para a galera da Lex Design. Então você coloca aqui o logo, você pode colocar aqui as paletas de cores, então você vai fazer o upload do seu logo. O Kit da Marca é uma funcionalidade pro, você não necessariamente precisa ter o Kit da Marca para poder seguir esse tutorial, mas eu vou te mostrar só para que você entenda como é que funciona, para você se transformar em uma máquina de fazer Reels. Então você vai clicar aqui e vai adicionar o logotipo do seu cliente, as informações do seu cliente, automaticamente o Canva já vai extrair aqui a paleta de cores desse logotipo, ou você pode inserir uma paleta de cores, por exemplo, para Black Friday, uma paleta de cores para diferente, para o seu cliente. Isso você vai entendendo daqui a pouco. E aqui você pode selecionar as fontes do seu cliente, tá bom? Então as fontes que o seu cliente utiliza para título, as fontes que ele utiliza para subtítulo, as fontes que eles utilizam para texto, ou você pode fazer o upload das fontes do seu próprio cliente ou as suas fontes. Pronto. Fez tudo isso aqui, você vai ter aqui o Kit da Marca do seu cliente ou o Kit da Marca, da sua marca, né, que você tem aqui. Isso vai estar aqui e vai te ajudar muito. Você vai ganhar muito tempo com isso. Por quê? Agora quando você voltar aqui no Canva, clica aqui em Canva, olha só na parte de cima aqui, você vai clicar aqui em Criar um Design. Sempre que você for criar um Reels, digita a palavra Reels. Automaticamente o Canva já vai trazer para você aqui o formato correto. Clica aqui, vai abrir para você aqui o formato correto. Olha só que interessante. Assim que abriu aqui para você o formato correto do Reels que você quer utilizar, é sempre importante você dar uma olhadinha aqui no canto onde você encontra os ingredientes para você fazer as suas criações. Então aqui você vai ter todos os templates disponíveis para você utilizar. E por que isso é importante, pessoal? Tem muita gente que tem preconceito em utilizar template. Aproveita e comenta se você utiliza template ou não. O template é um ponto de partida, ok? Ele é um ponto de partida para você fazer a sua criação. Não quer dizer que você precisa usar o template 100%. E eu já vou te mostrar como você pode transformar isso em uma máquina de fazer Reels aqui de uma maneira muito bacana e criando Reels exclusivos, tá bom? Vamos lá. Pronto. Aí você tem um cliente que trabalha, por exemplo, aqui no setor financeiro ou um cliente que tem um café, algo do tipo. Olha que interessante. Você está ali buscando por inspiração. Você vai vir aqui em templates e vai digitar, por exemplo, aqui, finanças. Vão aparecer diversos templates relacionados a finanças de pessoas que já criaram esses designers, que já fizeram parte desse trabalho para você aqui dentro do Canva, que são designers que criam, inclusive, assim como eu, criam templates para o Canva. Então, você vai clicar, você vai poder visualizar esse Reels. Aqui ele vai te dar aqui alguns exemplos. Olha que interessante, tá? Então, aqui esse Reels tem quatro páginas. Você pode clicar aqui em aplicar as páginas. Ele já vai aplicar as páginas aqui. Olha que interessante. Então, ele já veio com a música que a pessoa selecionou. Já veio com as transições, com tudo que você precisa. Com as animações, tudo que foi incluído aqui. Então, tudo que o designer colocou, ele já vai aparecer para você aqui. Isso já é um ponto de partida para você. Por quê? A partir de agora, pensa comigo. Se você já fez o setup do seu kit da marca que eu acabei de mostrar para você, olha como é simples. Você vai clicar em estilos. Se o estilos não estiver aparecendo aqui para você, você vai vir aqui em mais, vai estar aqui, tá bom? E aí você vai selecionar estilos. Aqui dentro de estilos, você vai vir aqui e vai selecionar a marca que você quer aplicar as suas cores, o seu conteúdo, o seu logo, enfim. Seleciona lá a marca, qualquer marca que você quiser selecionar. Vai aparecer a paleta de cores dessa marca. Então, nós vamos vir aqui e selecionar, por exemplo, aqui o Lex Design, por exemplo, tá bom? Então, clicamos aqui e pronto. Depois que você selecionou, aparece a paleta de cores aqui. Clique em cima da paleta de cores. Mas, automaticamente, o Canva já vai aplicar toda essa paleta de cores, tá bom? Você pode usar aqui de forma aleatória, tá? Vai aplicar a paleta de cores aqui nessa primeira página. E você tem aqui a opção aqui, ó, para aplicar em todas as páginas. Bom, aplica em todas as páginas. O Canva já vai aplicar a paleta de cores em todas as páginas, tá bom? Então, para você ali, eu vou deixar como ele estava aqui, vamos fazer novamente. Clica aqui em Templates, seleciona Aplicar Templates. Vai vir aqui em Estilos. Seleciona lá qual é a marca que você quer utilizar. Vamos selecionar uma marca com a paleta de cores mais simples. Espaço de depilação laser aqui. Não é propaganda. É só mostrando para vocês. São empresas que eu já fiz consultoria. Nós vamos clicar. Olha só. E pronto. Aplicou. Aplica em todas. Se você não gostou, você pode vir aqui de forma aleatória para poder mudar. E aplicar em todas as marcas. O Canva já aplicou em todas as páginas. Pronto. Você pode fazer a mesma coisa com as fontes e aplicar em todas as páginas. A partir daí, você já tem um ponto de partida. Olha quanto tempo que você já ganhou. É só você vir aqui e fazer as modificações necessárias. Colocar o texto do seu cliente. Colocar o vídeo do seu cliente. Então, você pode fazer o upload do vídeo do seu cliente aqui para dentro do Canva. Procurar aqui dentro de vídeos. Ou fazer aqui a busca por um vídeo. Então, suponhamos que o seu cliente está falando de cartão de crédito. Você pode vir aqui e digitar, por exemplo, em elementos cartão. E aí, você vai vir aqui em vídeos e selecionar ali qual é o vídeo que você quer. E aí, você vai vir aqui e cortar esse vídeo. Então, é muito simples. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu mostro como você edita vídeo. Tá bom? Mas aqui, eu estou te mostrando como você pode fazer, produzir vários reels ou vários vídeos curtos de uma forma muito rápida e muito produtiva. Tá bom? Então, feito isso, olha só. Você vai vir aqui, vai cortar aqui o vídeo do jeito que você quer. E você vai poder fazer o quê? Adicionar as suas transições. Já está um conteúdo pronto aqui. Você vai adicionar as suas transições. Mudar os textos. Você vai vir aqui mudando o texto. Você pode mudar a animação. E assim, você vai ganhar muito tempo. Basta você vir aqui e mudar a sua música. Tira aqui a música. Adiciona a música que você quer. Você pode vir aqui e buscar em elementos. E buscar por uma música. Ou você pode vir aqui no sinalzinho de mais. Selecionar a áudio. No meu caso, já está aqui no cantinho. Olha só. Áudio. E buscar pela música que você está procurando. Aqui o Canva já te dá alguns exemplos de música. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, Feliz. Vai aparecer várias músicas aqui. Você clica em cima da música. A música já vai aparecer para você. A partir do momento onde você colocou aqui o seu pontinho, a sua agulhinha. Para você começar a música. Então, nesse caso, eu coloquei aqui no começo. Vou colocar em Feliz. Ele já vai começar aqui do começo para mim. Se eu quiser alterar aqui o volume da música. Eu altero aqui o volume da música. Tá bom? Eu posso inserir efeitos sonoros. Então, vamos supor que eu procure um efeito de clique. Olha só. Clique. Clique. Você vai vir aqui e inserir o efeito de clique. Onde colocar essa agulhinha é onde o efeito vai ser colocado. Então, se eu clicar aqui. Olha só. O efeito começou ali. Aí eu fui aqui. Eu quero inserir um efeito aqui. Por exemplo, eu vou lá procurar e vou ver que aqui no final, olha só. Tem uma mudança. Eu quero inserir um efeito bem aqui. Esse rapaz teclando. Então, vamos colocar aqui. Keyboard. Vou colocar em inglês, mas você pode colocar teclado, por exemplo. Tem aqui. Computer Keyboard. A pessoa teclando ali. Pronto. Coloco aqui. Ele já vai começar daqui para mim. Aí você acha que o efeito está muito grande? Não tem problema. Você pode vir aqui e encurtar esse efeito. Para você fazer do tamanho que você quer. Para você fazer do tamanho, da duração que você quer. Vamos deixar mais ou menos aqui. E assim você vai fazendo. Fez isso. Olha só. É um ponto de partida para vocês. E você tem, de fato, algo exclusivo. Porque você mudou as cores. Você inseriu as cores do seu cliente. Você pode vir aqui e modificar. Então, quer dizer. Os templates, eles são seus amigos. Eles te ajudam, na verdade, a você utilizar a ferramenta de uma forma mais eficiente. A você encontrar. E com isso, você pode criar diversos Reels. Todo aquele tempo que você perderia ali para poder fazer coisas. Para começar aquele processo criativo. Você pode vir aqui e utilizar um dos templates que já estão prontos. Mudar as cores. Vou utilizar lá, por exemplo, o kit da marca. Vou aplicar esse template aqui. Para a gente poder substituir as páginas. Colocamos aqui. Vamos vir aqui novamente em estilos. Seleciona aqui a marca que você quer. E aplica lá o kit dessa marca ali. Olha que interessante. Pronto. Aplicou o kit. Aplicou as fontes. Você já vai ter ali aplicado. Você só pode vir aqui e modificar o vídeo. Não gostei desse elemento. Vou tirar o elemento. Vou colocar algo no fundo. Vou mudar as cores. E assim você tem um ponto de partida. Você vai poder criar muito mais de uma forma muito mais simples. E o que é mais interessante. É que se você quiser redimensionar isso para um outro formato. Você vai poder entregar para o seu cliente. Por exemplo. De um criativo. Você pode fazer dois ou três criativos. O que você acha dessa ideia? Eu tenho certeza que você vai gostar. E isso vai te ajudar. A ideia do vídeo de hoje. Foi justamente essa. Mostrar para você. Que é possível criar diversos reels. Diversos vídeos desses curtos e simples. De uma maneira muito simples e curta dentro do campo. E como é que você faz o download disso? Você deve estar se perguntando. Muito simples. Você vai clicar aqui em compartilhar. Depois que você terminou o seu vídeo. Colocou as suas transições e tudo mais. Eu tenho vários vídeos aqui. Vou deixar uma playlist para você ensinando como é que você cria vídeo dentro do Canva. Tá bom? Clica aqui em baixar. Seleciona aqui o formato. No caso MP4. Baixa e pronto. Se você quiser mandar isso para o seu cliente visualizar. Clica em compartilhar. Clica aqui para a pessoa com o link. Consegue visualizar. Assistir. Está vendo? Copia esse link e manda para o seu cliente assistir para ele aprovar para você. Sem você precisar mandar o arquivo. Muito simples. Muito rápido. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se você tiver alguma dúvida. Comenta aqui embaixo. Se você quiser fazer alguma sugestão de ferramenta que você utiliza para criar reels. Comenta aqui embaixo para eu poder dar uma olhada também. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.